A gente não vê, mas os vírus estão por aí e podem ser considerados as entidades biológicas mais abundantes no planeta. Mas para se replicar, se multiplicar, eles precisam de hospedeiros, que podem ser células do nosso corpo humano. É aí que causam as doenças virais, que são temas do programa de hoje. Então se liga, porque está na hora de viver ciência. Trabalhão sem terno, resíduos postos à venda, vacila contra o cemitério. Conforto e freio nas grandas, planeta é mais que hemisférios. Ciência mata, ignorância, ceda, olhos e mistérios. As pesquisas do programa de hoje são desenvolvidas no IPTESP, Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG. A primeira delas você já confere agora. Estamos no Laboratório de Virologia e Cultivo Celular da UFG com a professora Menira, que desenvolveu um trabalho com pacientes que foram submetidos a transplante de medula óssea. Professora Menira, esses pacientes estão mais propensos a adquirirem doenças virais? Isso. Então esses pacientes são considerados imunicomprometidos e aí com isso então eles são sujeitos a diversos tipos de infecções, por bactérias, fungos, parasitas e vírus. O transplante de medula é uma terapia, um tratamento para algumas doenças do sangue, hemoglobinopatias, doenças autoimunes e também como forma de terapia e possivelmente cura de algumas leucemias. Mas durante o condicionamento, o preparo desse paciente e após o transplante, ele sofre uma imunossupressão. É o sistema imunológico dele que está um pouco debilitado? Sim, ele é realmente de propósito, às vezes para evitar a rejeição ao próprio enxerto, a medula que foi recebida. E é aí que o vírus pode... É a medula que vai reagir com as células do hospedeiro. E aí por isso que dá essa baixa no sistema imunológico, prepara o organismo para receber o enxerto. E aí com isso pode ser que esses micro-organismos que talvez uma pessoa saudável não causassem tanto dano, por isso que a gente fala que às vezes é uma infecção até oportunista. O vírus talvez ele não cause tanto dano assim no paciente saudável, mas no indivíduo imunocomprometido ele pode causar uma infecção mais grave, disseminada e até a morte. É isso que a gente está avaliando. Quando o vírus se replica, naturalmente ocorrem mutações no seu genoma, pelo próprio processo replicativo. O que a gente está perguntando é o seguinte, será que esse ambiente, o hospedeiro imunocomprometido, estaria favorecendo mais essas mutações? Será que o vírus estaria aproveitando desse ambiente para evoluir de uma maneira diferente do que, por exemplo, numa criança saudável, num indivíduo adulto ou até num idoso? Então a gente vem monitorando esses pacientes para avaliar a infecção por esses vírus e também realizar a caracterização molecular desses vírus, determinar o processo evolutivo de alguns desses vírus nesses pacientes. E que tipos de vírus foram analisados, professora? Então a gente trabalha com os vírus gastrointéricos. Então são vírus que têm um tropismo, uma predileção pelo trato intestinal, pelo trato gastrointérico. Adenovírus, os norovírus, bocavírus, são os principais vírus que a gente vem trabalhando. Por falar nessa transmissão, professora, a forma de transmissão desses vírus analisados? Ela é fecal oral. Então ou é por água ou alimento contaminado, ou fomites, que a gente fala, que são objetos contaminados. Então coloca alguma coisa na boca. Ou contato, né? Põe a mão num lugar contaminado, põe a mão na boca. A criança faz muito isso, né? Utensílios, objetos que possam ser levados à boca, mais nesse sentido. Ou partículas suspensas que possam ser engolidas, né? A gente é mais rápido. De um vômito, por exemplo, aí ficam suspensas no ar e outra pessoa pode engolir. Pra além dos sintomas, quais os prejuízos que esses vírus podem causar a esses pacientes que têm já uma situação diferente, debilitada? Que pode ser crônica, vômito, que desidrata muito rápido. Então basicamente esses dois sintomas, né? Mas aí a gente tem que continuar avaliando. Será que não estariam associados a outros sintomas também, por eles serem imunocomprometidos? E pra gente detalhar um pouquinho mais aqui no laboratório, vocês traziam o material? E qual o processo aqui? O material é coletado por enfermeiros especializados. Aí a nossa aluna vai lá e busca, traz acondicionado nas caixinhas com gelo e tudo. E aqui então essas amostras são numeradas, catalogadas, alicotadas, que a gente fala, né? Divididas em frascos próprios e são armazenados no freezer menos 80 e no menos 20. E a partir daí então a gente começa os testes. Prepara então a suspensão fecal pra fazer a pesquisa dos vírus. E o soro a gente separa, né? O soro do sangue. O que a gente quer mostrar? Que um vírus gastrointérgico pode também se disseminar através do sangue. E isso poderia ter um prejuízo, porque ele poderia ir pra outros órgãos. Por exemplo, adenovírus tem tropismo também por outros órgãos. Então às vezes é importante realmente avaliar se há essa disseminação no organismo. Com 21 pacientes, o que vocês observaram em termos de porcentagem? Esses vírus estavam realmente nas fezes e no sangue desses pacientes? Então pra, a gente observou altos índices de infecção, né? Para adenovírus, citomegalovírus, boca vírus. E considerável positividade também pros norovírus. Então a gente observou realmente esse alto índice, né? Pra citomegalovírus é importante esse monitoramento. Por causa da infecção ativa, o vírus pode se disseminar pro organismo, causando elevadas taxas de mortalidade. Então a partir desse monitoramento, a gente inclusive auxiliou na redução dos custos hospitalares, bem como das taxas de mortalidade. Então realmente é um ganho altíssimo, né? Tanto pra equipe clínica quanto pros pacientes. E pros outros vírus é interessante porque eles são negligenciados mesmo. Eles não fazem parte da rotina de acompanhamento. Então a gente chamou atenção. Olha, tem outros vírus aí. Pode ser importante começar a monitorar esses vírus. Eles podem estar se disseminando nesse ambiente nosocomial e infectando novos pacientes, né? Ou até mesmo pessoas da comunidade que vão visitar pacientes no hospital, né? Ou própria equipe clínica. Então assim, isso chamando a atenção, né? O primeiro é a pontinha do iceberg, né? A gente vai continuar pesquisando, mas a gente pelo menos chamou atenção pra presença de outros vírus também, né? E professora, os resultados surpreenderam vocês? Sim, pra alguns vírus sim. A gente esperava encontrar, mas não tanto. Porque a gente achou mesmo considerável, e não só isso, essa questão do vírus ficar por muito tempo. A gente não esperava encontrar vírus por tanto tempo no mesmo paciente, né? E a gente sequenciou e viu que era o mesmo vírus mesmo que tava ali, né? Então, assim, alguns resultados realmente surpreenderam e trouxeram novas perguntas, né? Que é o que a gente tá buscando agora. A parte mais nova do estudo, que tá em andamento, é a observação, né? O estudo das mutações desses vírus, no genoma desses vírus. Então tem uma aluna, uma orientanda de doutorado, que está indo pro NIH nos Estados Unidos, em parceria, uma pesquisa em parceria. Ela vai levar as amostras aqui e vai avaliar, então, como esse vírus tá mutando, né? E aí, o que isso implicaria, né? Será que tá gerando uma variante viral nova, que poderia ter consequências pra comunidade, né? Então, ser disseminado de forma mais ampla, ou ter uma maior gravidade, a infecção. Então a gente tá, vai começar essa parte da pesquisa agora. No próximo bloco, os cientistas do IPTESP investigam como o mosquito Aedes aegypti, que transmite doenças virais, pode ser resistente a inseticidas. É já já. No IPTESP existe uma colônia de mosquitos, a Aedes aegypti. Eles são usados em testes científicos. Os testes com Aedes aegypti, eles são importantes porque desde o início dos trabalhos de controle desse inseto, uma grande dificuldade é conhecer qual o melhor inseticida, qual a dosagem, se o inseticida realmente tá fazendo efeito. Então esse trabalho, ele é desenvolvido junto com os funcionários da Secretaria de Saúde, FUNASA, e o objetivo é garantir que tenha um controle efetivo do inseto. Então no momento, nesse ano de 2019, não teve atividade, não teve nenhum teste, porque a gente não teve novos inseticidas sendo adquiridos pelo governo federal. E um exemplo disso é o grande número de casos de dengue que a gente teve esse ano. E o que vocês vêm observando na pesquisa? Há quanto tempo ela acontece, professora? Aqui no IPTESP, essa colônia que se mantém, que foi montada e organizada pelo professor Ionizete, professor Heloísa, junto com os técnicos da FUNASA e Secretaria de Saúde, ela desde a década de 90. Então o que tem observado é o aumento da resistência dos insetos aos inseticidas. Então é necessário sempre aumentar a concentração, a dosagem do inseticida que tá sendo aplicado, o intervalo menor e o inseto conseguindo sobreviver. E mecanismos de escape desse mosquito. O mosquito que antes só se criava em água limpa, hoje você encontra a Aedes aegypti criando em água poluída. Pra chegar a esses resultados, os cientistas fazem comparações entre as resistências dos mosquitos que estão por aí nas cidades e estes mantidos na colônia. Então esses mosquitos, eles são levados pro campo, são colocados em casas que são previamente definidas. E estão na rua, então são colocadas em duas, três, quatro casas. E depois o inseticida é aplicado e depois a gente traz de volta e vai avaliar a mortalidade desses mosquitos. Então isso é feito como teste de campo. Agora, em laboratório, então a gente faz com testes com larvas, com testes com os próprios mosquitos. Professora, esse trabalho foi feito em quantas cidades e levando em conta quantos inseticidas? Ah, isso é variável. Isso teve um trabalho muito intenso que foi feito em Senador Canedo, Aparecida, São Luís. Porque isso depende o momento, depende a atuação política naquele estado, o número de casos da doença que acontece. Mas aqui dentro do estado de Goiás são vários. Agora, os inseticidas não são muitos. Nós não temos uma variabilidade grande de inseticidas pra se aplicar contra a Edsegente. Porque o que nós usamos? São inseticidas que eles foram desenvolvidos primeiro pra insetos de importância agrícola. Então funciona, alguns lá e depois eles são adaptados. Poucos são os inseticidas que foram desenvolvidos pra uso contra insetos de importância em entomologia médica, em saúde pública. Os mosquitos a Edsegente das cidades se mostraram mais resistentes aos inseticidas do que os que foram mantidos nas colônias. Então quando a gente vai avaliar um inseticida, esse do laboratório ele morre com uma quantidade menor. Então a gente tem que fazer o que chama DL50, DL90 pra matar 50% da população, 90% da população, comparando entre o do laboratório o que tá no ambiente. Mas por que eles estão mais resistentes? As fêmeas, elas colocam os ovos e se essa fêmea foi atingida pelo inseticida, ela já começa a passar essa modificação genética, uma alteração pra esses ovos, mostrando que ela foi atingida. A próxima geração, ela pode já apresentar uma pequena alteração. Como o ciclo é muito rápido, 7, 10 dias, então em uma nova aplicação de inseticida, dali a 2, 3 meses, aquela geração já tem uma resistência que veio do anterior. Então é muito uma questão de logística, de você fazer que o inseticida realmente mate aquela população que foi exposta. A população que foi exposta, que foi desafiada e que não foi morta, ela passa pra geração filha a sua forma de resistência. E o Aedes aegypti tem uma peculiaridade muito importante que muitas vezes você consegue eliminar o inseto adulto, às vezes você pode eliminar as larvas, mas a resistência que os ovos apresentam, ela é muito importante. Que agora nessa época do ano, nós estamos chegando num período de seca, sem muitos criadouros. Nós vamos esquecer do período de ficar falando de criador de Aedes aegypti. Mas os ovos que são pequenos, que são escuros, eles estão por aí, dispersos, resistentes, eles vão esperar muito bem a nova temporada de chuva. E com vírus, né? Então daqui 4, 5 meses nós vamos começar novamente muita chuva, muito Aedes aegypti, muita dengue novamente. O que a gente deveria estar fazendo agora na seca? Posso pegar os ovos? Pode. Olha, tá, isso aqui são os ovos do Aedes aegypti, aqui da colônia. Esse é um papel filtro que é colocado num ambiente próprio com umidade que as fêmeas colocam os ovos. No ambiente é isso aqui que acontece. As fêmeas vão colocar os ovos em substratos como plástico, como pneu, qualquer material onde ela tem uma condição mínima de água. Se essa água não foi suficiente para que as larvas eclodissem, não vai, o ciclo vai parar, ela vai estabilizar. A larva vai continuar viva ali e ela vai conseguir sobreviver até a próxima temporada de chuva. Lembrando que dentro desses ovos, com essas larvas, você mantém os vírus vivos, ativos. Primeiro que eu não consigo enxergar esse ovo, igual eu enxergo a larvinha. Eu olho para uma coisa e falo, não, não tem ovo aqui. É em casa. É a vasilha onde o cachorro toma água. Eu vou lá e reponho a água. Você tem que lavar essa vasilha. Lavar, passar bucha, passar escova, porque esse ovinho, ele adere nas perfis. E nós temos outros vírus agora, que são vírus da região norte e que estão chegando no país, que a gente tem um grande risco também. Então nós temos o vírus Maiaro, que hoje não era conhecido aqui, nós vamos dizer, na região centro-oeste. Já foi diagnosticado aqui em Goiânia, no Rio de Janeiro. Então, assim, do rol de vírus, de arbovírus, que são vírus transmitidos por artrópodes, o Aedes aegypti é o mais importante. Então, com febre amarela urbana, que está erradicada no Brasil desde a década de 1940, dengue, os quatro solutipos, zika, chikungunya. E nós temos um grande risco de termos, novamente, febre amarela urbana, porque hoje nós só temos febre amarela silvestre, que é transmitida por outras espécies de mosquitos silvestres. Mas, como nós temos a população urbana, muitas vezes não vacinada, então nós temos o risco, sim, de reurbanização da febre amarela. Nós, da Universidade Federal de Goiânia, a gente promoveu, ao longo do último ano, um projeto de mobilização social para monitoramento e controle do Aedes aegypti. que é o mosquitos da Adenk. E aí, as pessoas, alunos técnicos, docentes da comunidade universitária, eles atuaram junto à Prefeitura de Campos e ajudou a identificar esses criadores. Por quê? Porque a gente precisa eliminar onde o mosquitinho está nascendo. Dessa forma, a gente vai contribuir para que, não apenas a universidade, mas o Centro de Controle de Zoonoses, tenha condições de ter um resultado mais efetivo nessa situação tão complexa que é a proliferação do mosquito da Adenk. No próximo bloco, cientistas investigam a relação entre HPV e câncer. E tem ainda o casulo de ideias. A gente já volta. Música Já foram identificados 200 tipos de HPV. 12 deles têm grande risco de levar ao câncer. A ciência investiga isso. E a gente confere agora uma pesquisa sobre o assunto. A professora Megmar investiga a relação entre HPV e câncer de pênis. Professora, antes de mais nada, vamos entender o que é o HPV. O HPV é o papiloma vírus humano. Ele é um vírus que infecta mucosas e pode causar tanto infecções benignas como infecções malignas. É uma infecção sexualmente transmissível, muito frequente, e na maioria das vezes ela é transitória. Ou seja, o próprio sistema imunológico faz o processo de regressão dessa infecção. Entretanto, uma pequena porcentagem desses vírus podem persistir no organismo. E esses vírus podem causar lesões pré-neoplásicas e alguns tipos de câncer. Como câncer de colo de útero, câncer de pênis, câncer de ânus, câncer de vagina e vulva, de boca e orofaringe. Sendo que os mais incidentes em relação ao câncer é o HPV-16 e o HPV-18. E professora, como foi o processo da pesquisa? Bom, o processo da pesquisa, ele inicia com a coleta de amostras, né? Então, lá no Araújo Jorge, nós coletamos material parafinado, trazia para o laboratório para fazer o processo de desparafinização, ou seja, retirar a parafina daquele material. E depois a gente faz a extração do DNA desse vírus, a gente amplifica para ver se realmente tem HPV ali. Se deu positivo, a gente vai usar um outro kit. Então, esse kit, ele vai dizer para a gente se tem HPV e que tipo de HPV é isso. Depois de tudo isso, esses dados, eles são processados, esses dados são analisados, junto com as informações epidemiológicas do banco, para depois isso resultar num trabalho científico, uma publicação e tudo mais. E professora, na pesquisa, o que vocês observaram da incidência desse tipo de câncer? Em relação à incidência do câncer de pênis, apesar de ser considerada uma neoplasia rara, em países em desenvolvimento, como o Brasil, já não é considerada tão rara assim. E aqui também a gente enfrenta a subnotificação de casos. Mas a gente tem feito um levantamento, nos dados de base do Hospital Araújo Jorge, de 2000 até 2008, a incidência era em torno de 0,87%. Já de 2008 a 2013, que foi o último que a gente fez esse levantamento, essa incidência passou para 3,83%. Então, a gente observa que ao longo do tempo, está ocorrendo um aumento na incidência de carcinoma de pênis. E o câncer de pênis, apesar de ser uma neoplasia rara, quando você compara com outros tipos de câncer, ele é extremamente, ele tem um impacto muito grande em termos de saúde pública, devido ao tratamento desse câncer, que resulta em motilações do órgão, né? E leva um alto índice de mortalidade. E recentemente, nós publicamos agora, em 2018, a distribuição e os tipos de HPV em carcinoma de pênis em Goiás. Nós estudamos 183 casos de carcinoma de pênis. Desses 183 casos, 30,5% tinham HPV. E 62% eram HPV-16. E um dado interessante do nosso estudo, que mostra que 80,3% dos tipos de HPV detectados nesses carcinomas de pênis em Goiás, estão incluídos na vacina. Então, a gente tem que pensar que existe um mecanismo de proteção em relação à infecção por HPV. E que as pessoas não estão utilizando isso, infelizmente. E essa vacina, que está disponível pelo SUS, essa vacina é uma vacina quadrivalente. É uma vacina que protege contra o tipo 6, 11, 16 e 18. E, professora, para além da vacina, como é que a gente se previne contra o HPV? Ele é exclusivamente sexualmente transmissível? Não. Ele pode ser transmitido, né? Esses HPVs de alto risco oncogênico. A principal via de transmissão realmente é a transmissão sexual. Mas tem a transmissão também oral, né? Às vezes, a pessoa desconhece, mas tem o sexo oral. Então, pode transmitir através do sexo oral. Pode transmitir através de contato também. Pode ocorrer a transmissão do HPV para a criança. E essa transmissão vestical, ela é muito séria. Porque ela pode causar uma doença chamada papilomatose. E essa doença, ela é recorrente. Então, a criança vai desenvolvendo papilomas, né? Ali na laringe. E ela tem que ser submetida à cirurgia. Porque ela pode morrer por falta de ar, falta de respiração. O que protege? Protege a vacina. O que são os vírus? Como eles entram no nosso corpo? Essas são perguntas interessantes para o casulo de ideias. Oi, eu sou o Francisco e eu tenho nove anos. Francisco, o que são os vírus? Os vírus são umas pequenas coisas que entram no nosso... Eles, mais ou menos, são como um saco... Como uma sacola de outro... De alguns... Como é que é? São algumas... Uma espécie de umas partículas que entram no corpo e acabam provocando várias doenças. Como que eles entram no corpo? Geralmente, por meio de machucados ou infecções. Assim é como uma brecha para o vírus passar. E ele pode se reproduzir lá. Um bom exemplo é a febre amarela, a malária. E algumas são carregadas por mosquitos, tipo... Flies egipte. Como é que a gente se protege dos vírus, então? A gente tem alguns antibióticos que podem ajudar. Mas é melhor para que, por exemplo... Mas uma coisa mais fácil é quando você machucar, lavar bem os machucados e tampar para os vírus não entrarem nele. Que qualquer brechinha entra um monte. Os cientistas, eles vivem quebrando a cabeça se os vírus são vivos ou não são vivos. Como assim? Porque o vírus... Ele, tipo... Os vírus são estudados e eles, tipo assim, não são classificados muito bem vivos. Só que eles têm atitudes de vivos. Como alimentação, não sei se é alimentação, eu posso dizer. Mas reprodução. Então eles dizem que o vírus, na verdade, é uma partícula infecciosa. Agora entendi. O Viver Ciência de hoje fica por aqui. Continue acompanhando a gente para aprender cada vez mais com a ciência. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí Ei, ei, ei